Agora, quantos querem rasgar os céus em adoração? Aleluia, Jesus! Vamos fazer um coral de voz ao Senhor Vamos rasgar os céus e voar como as águias Vamos voar até o terceiro céu, onde está o trono do nosso Deus Nada e ninguém poderá impedir a minha adoração Vamos adorar o Senhor Nada e ninguém poderá impedir a minha adoração Levante os braços Vou rasgar os céus Vou rasgar os céus Então eu voarei Como uma águia Até o monte Eu quero ver Eu quero ver A glória de Deus A face de Deus Eu quero ver A tua face, a tua glória, Deus É tudo Eu quero ver Eu quero ver A glória de Deus A face de Deus Nada e ninguém poderá impedir a minha adoração Nada e ninguém poderá impedir a minha adoração A minha adoração A minha adoração E o meu louvor E o meu louvor E o meu louvor E o meu louvor Nada e ninguém poderá impedir a minha adoração E o meu louvor Vou rasgar os céus Vou rasgar os céus Então eu voarei Como uma águia Até o monte Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver A glória de Deus A face de Deus Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver A glória de Deus A face de Deus Eu quero ver Eu quero ver A glória de Deus A face de Deus Eu quero ver A glória de Deus A face de Deus Eu quero ver A glória de Deus A face de Deus Eu quero ver A glória de Deus A face de Deus Aleluia Levanta as mãos A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus E a glória de Deus A glória de Deus Eu quero ver